Bom dia, nono ano. Sejam todos bem-vindos a este novo semestre. Nós possamos aí ter saúde para dar continuidade aos nossos estudos, né? Isso que nesse momento é o mais importante. Então vamos lá? A professora passará a pauta a vocês. Por favor, copiem bem organizado no caderno, tá bem? Hoje, 28 de julho, terça-feira, pauta exercícios das páginas 45, 46, 51 a 65 da apostila e tarefa, páginas 67 a 72 da apostila também, tá bem? Nossa professora, tudo isso de páginas, é que tem páginas que são textos, tá? Então esses textos nós leremos, mas os exercícios propriamente ditos estão diluídos nessas páginas. Tem alguma página lá que é uma letrinha só de um exercício para finalizar, tá bem? Então, por favor, anotando. Eduarda, copiando a pauta. Eduarda, copiando a pauta. Eduarda, copiando a pauta. Eduarda, copiando a pauta. Obrigado. Quem terminou de copiar, por favor, já peguem a apostila. Ok? Podemos dar sequência? Sim. Sim. Então, vamos lá. Na página 45, vocês lembram de um texto que nós lemos? Família não é democracia. Leia a entrevista que fizemos com Mário Sérgio Cortella. Um minutinho aí, simbolicamente. Lógico que não será um minutinho. Aí, uns dois minutinhos para vocês lerem, darem uma relembrada deste texto que nós lemos. Foi na última aula, antes da avaliação, foi a nossa última aula do semestre passado. Lêem, por favor, este texto silenciosamente, para nós darmos sequência à interpretação dele. Tá bem? Alguma pergunta? Não? Então, bora lá. Tá bem? Tá bem? Obrigado. 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 Ok, estão terminando. Sim, pronto. Ok. Bom tempo. Ai, que ótimo. Obrigado. 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 Então vamos. Quem pode ler a número 1, por favor? Na página 45 Eu leio Por gentileza O site Camburu tem o seguinte lema Criamos filhos melhores Para o mundo em São Paulo O entrevistado escolhido É pertinente para o site Que tem esse lema E justifique sua resposta Vamos lá Qual é o lema deste site? O entrevistado escolhido É pertinente para o site Que tem este lema E justifique sua resposta Sim, né? Por quê? Porque o entrevistado Ele acabou de lançar um livro Que fala sobre família Então, é pertinente sim A este site É pertinente para a comunista E atender para o serviço É assertivo que estáJohn B, qual é o conteúdo presente na introdução do texto? Está falando sobre o Mário Sérgio Cotella no seu livro? Muito bem, o perfil do entrevistado, fala sobre sua formação, qual é a sua popularidade, então sobre o perfil do entrevistado. Dois, de que modo a entrevistadora se preparou para a entrevista? O que ela fez antes de entrevistá-lo? Leu o livro teu? Isso, leu a obra Família, Urgências e Turbulências e fez um roteiro, né? O que ela fez antes de entrevistar? Três, todas as perguntas foram escritas antes da entrevista ou alguma delas surgiu com base em uma resposta do entrevistado? Lendo o texto, o que vocês acham? Que todas elas foram preparadas anteriormente ou algumas foram preparadas e outras, conforme ia conduzindo a entrevista, ia surgindo novas perguntas? Eu acho que conforme a entrevista, ia surgindo novas perguntas. Isso, algumas sim, né? Foram planejadas anteriormente e outras, conforme a condução, as respostas, a entrevistadora faria, criava novas perguntas, tá bem? Como nós podemos aí citar um exemplo do texto? Pode ser a resposta da terceira pergunta da página 44? Terceira pergunta? Aqui tá marcado um trecho sobre a autoridade aí, a pergunta seguinte e é sobre isso? Isso, você viu, olha só, ele abordou o tema ali na resposta dele e ela achou uma brechinha para fazer uma pergunta. Muito bem, pode copiar esse destaque que está na terceira pergunta, desculpe, na terceira resposta da terceira pergunta da página 44. Obrigada. 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 Ótimo. 4. Observe a apresentação gráfica da entrevista. Qual é o tratamento gráfico dado às perguntas? Essas perguntas, o que elas diferem das respostas? Olhando pela aparência delas. Elas foram destacadas em uma cor mais forte? Elas estão com letras coloridas. Muito bem. Por que algumas falas do entrevistado foram destacadas com sombreamento colorido? Por que algumas falas, algumas respostas, tem algum fragmento que ela está colorida? Aquela que vocês copiaram no exercício anterior. Por que será que ela está com aquele sombreamento colorido? Por que ela faz associação com a própria pergunta? Não. Porque eles julgam que aquelas declarações são as que mais dará impacto ao leitor. Por que, professora, é o que mais chama a atenção de quem está lendo. O pronto, você está? O que é que eu responda, Luísa? Na página 46, exercício 5 da apostila. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, vamos lá. 5. Ouça uma entrevista no rádio, na TV ou na internet e compare com a que você acabou de ler. Para tanto, siga o roteiro abaixo. Isso daqui nós vamos realizar essa atividade de acordo com o conhecimento que vocês já possuem. Tá? Então, vamos lá. Vocês, com certeza, já ouviram uma entrevista, tanto que seja na televisão, que seja na internet, em algum lugar. Certo? No rádio. Então, vamos lá. A entrevista oral, aquela que fala assim, ah, Sofia, e aí e tal. Ela apresenta uma introdução? Ela é parecida com a da entrevista lida? O que vocês acham? Um pouco, né, Lu? Tem que ter uma introdução, porque senão o que você saberá do que será abordada a entrevista? Saberá do que falar? É o que estará falando? Não sabemos. Então, independente se seja lida, se seja falada, tem que ter uma introdução sim. Tá? Ela é parecida com a que nós lemos? Sim. B. As perguntas foram elaboradas previamente ou feitas em improviso, de acordo com as respostas dos entrevistados? Segue as mesmas características, né, gente? Algumas, sim, são elaboradas com antecedência e as outras, conforme vá surgindo algum assunto, em alguma resposta, são elaboradas novas perguntas. Tá bem? Tudo bem aí, Larissa? Há um fechamento para entrevista em caso afirmativo que é dito nele. Vocês acham que uma entrevista, ela tem um fechamento ou ela, do nada, acaba e acabou? Tem fechamento. Tem fechamento. Tem um fechamento, né? E o que é dito nesse fechamento? Um comentário sobre o tema abordado e as respostas do entrevistado? Um comentário e agradecimentos, né? Porque como a entrevista está sendo ao vivo, por exemplo, Então, se agradece a quem participou da entrevista. Tá bem? Tá bem? Então, finalizamos essa parte. Agora, vamos lá para a página 51. Artigos de opinião. Nessa sessão, você produzirá um artigo de opinião. Você já leu um texto desse gênero no painel de leitura. Leia outro a seguir. Vejam só. Nós faremos a leitura deste texto e responderemos as quatro primeiras perguntas apenas. Tá bem? Só até ali. O projeto de escrita para baixo não conseguiremos fazer hoje. Tá bem? Quem pode começar a leitura para nós? Convivência e segurança pública. Um por vez. Não precisa todos ao mesmo tempo. Posso começar por gentileza? Convivência e segurança pública. Ilona Dabu de Carvalho. Diretora executiva do Instituto Igarapé. Mestre em estudos de conflitos e paz pela Universidade Sala. Sala, o S. Há pouco mais de uma semana, lidamos com a angústia de ter assistido a parte importante de nossa história consumida pelo fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Pessoas desoladas compartilharam relatos sobre os laços emocionais. Não apenas com a coleção de artefatos históricos e o prédio imperial, mas também com a Quinta da Boa Vista, parque municipal que abriga o museu e que há tempo sofre com a falta de investimento e com a baixa visitação. E o que isso pode ter a ver com a segurança pública? As memórias associadas ao espaço público ocorrem em um contexto dramático, mas servem de lembrança sobre a importância dessas áreas. Pode não ser óbvio, mas isso tem tudo a ver com a construção de uma sociedade menos violenta. Espaços públicos aumentam o contato social e nos tornam conscientes dos nossos interesses compartilhados e da nossa humanidade comum, de forma mais objetiva. Eles aumentam o número de pessoas na rua e o custo de alguém ser pego ao cometer um crime. Parques como a Quinta da Boa Vista, no Rio, o Parque do Carmo, em São Paulo, os da cidade em Brasília e em Salvador, ou o Redenção, em Porto Alegre, possibilitam a interação entre os moradores. É importante ressaltar que a convivência não é sinônimo de segurança pública, porém elas são codependentes, você não pode ter uma sem ter a outra. E vemos no Brasil e no mundo um processo de urbanização acelerada e em muitos lugares desordenada, os efeitos nocivos incluem a desorganização estrutural e do tecido social de nossas cidades e o afastamento de indivíduos que pertencem a diferentes grupos sociais. A tendência é que com os espaços de interação reduzidos se desgastem também os laços entre nossas pessoas. Nesse contexto, parques, caços, calçadões e ginásios têm o papel-chave de fortalecimento da sociabilidade, da sociabilidade, preservá-los e torná-los dinâmicos e atrativos. É a agenda de política pública, de organizações, da sociedade civil e movimentos físicos como o agora. Ok. Alguém pode continuar a leitura? Vamos lá, Marisa, pode ler para nós? Faços públicos possuem um especial potencial na prevenção da violência relacionada a jovens. Muitas vezes se afirma que precisamos ocupar crianças e adolescentes para tirá-los da rua, mas pode ser mais eficaz se tornarmos as ruas mais seguras para que eles se ocupem. Áreas de convivência e lazer com atividades esportivas e culturais, localizadas em regiões mais vulneráveis à violência, são propícias para o desenvolvimento de experiências relacionadas à curatividade. Investimento em infraestrutura com garantia de iluminação e a coleta regular de lixo também são importantes. Na contramão do que indicam experiências internacionais, bem-sucedidas no Brasil, de forma geral, ainda apostamos na segregação de espaços e pessoas como solução para a segurança pública. Construímos muros, instalamos grades e investimos em segurança privada. Limitamos cada vez mais experiências ligadas ao lazer, educação e trabalho a áreas particulares, com a falsa esperança de estarmos mais protegidos. Segredação é terreno fértil para o medo e para o preconceito. Convivência entre indivíduos de diversos bairros, classes, idades, raças e cores por sotaque. Por outro lado, estimula a criação de laços fundamentais para termos mais segurança, a destruição de parte importante de um espaço público tão simbólico para o nosso país, como a Quinta da Boa Vista. Serve de alerta para o cuidado que precisamos dedicar a essas áreas. Cidadãos, em especial crianças e adolescentes, precisam delas para viver com a diversidade, construir vínculos e novas memórias. Ótimo! Então vamos lá. Esse artigo de opinião apresenta as seguintes partes. Contextualização, apresentação da questão polêmica, discussão da questão por meio de argumentos e conclusão. No quadro abaixo, indique o ou os parágrafos ou parágrafo correspondente a cada parte. A contextualização, em qual parágrafo, olha a minha pergunta, em qual parágrafo está a contextualização, o início, onde está falando do que será tratado o texto? Qual parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, qual parágrafo, olha? Primeiro. No primeiro parágrafo. Então escreva lá, primeiro parágrafo. E qual dele é a discussão da polêmica por meio de argumentos? Quais parágrafos ele argumentou? No quarto e quinto parágrafo? Só no quinto? Do quarto e quinto? Talvez no sexto. Do segundo ao quinto, né? Lá do segundo, onde começou falando, né? As memórias associadas, ele foi sempre falando, argumentando o que tinha ali, tá? E a conclusão? A conclusão dele, em quais parágrafos estão? No sexto e no sétimo. No sexto e no sétimo, perfeito. Ok? Explique qual é a questão polêmica do artigo. Este artigo, qual é a polêmica que surgiu nele, para ele ser escrito. Obrigado.